Pessoal do Cantinho de Casa, bom dia! E hoje eu vou mostrar pra vocês uma árvore frutífera de mais de 7 metros de altura plantada aqui no Jardim do Robertão. Eu vou mostrar pra vocês um pé de manga rosa maravilhoso, que tá gigante. Tudo bem? Conta pra gente aí esse pé de manga gigante aqui de mais de 7 metros de altura, qual que é o volume desse recipiente dele aí? Ó, em torno de 150 litros. 150 litros? E faz quanto tempo que você tem esse pé de manga gigante, ó a grossura do tronco do pé de manga, plantado nesse recipiente é isso, Roberto? Olha, é o seguinte o solo é concreto né, é cimento. Ó, então quem tiver achando aí que furou o solo e a raiz tá no chão, não tá ele tá só nesse espaço de 150 litros aí. É, e ela já caiu uma vez, eu cheguei ela no lugar de novo né, e ela foi plantada a semente, ela ficou um tempo numa lata de 18 litros mais ou menos e após ser passado pra essa de 150 litros onde ela cresceu bastante. Ah, entendi. Ô, Roberto, então ela começou no início aí numa latinha de 18 litros, a partir do momento que ela desenvolveu mais, você colocou ela pra essa pra esse tamborzinho aí, né? Beleza, a gente pode tomar uma filmagem lá de cima pra mostrar pro pessoal? Pode, pode sim. Então beleza, pessoal, vamos lá em cima lá pra gente pra vocês terem noção da dimensão desse pé de manga aqui. Pessoal, eu tô aqui no segundo andar da casa do Robertão aqui, ó olha só pra vocês terem noção da altura desse pé de manga pessoal, tem mais de 7 metros olha só que interessante Roberto, diz uma coisa pra gente aqui ele produz quantas vezes por ano? Eu tô vendo algumas flores aqui, ó já tão mais secas, tá vendo? Ele produz quantas vezes por ano? Naturalmente a mangueira ela produz uma vez por ano Uma vez por ano? Uma vez por ano Ela já produziu já, né? Aham Agora tá em forma de crescimento Folhas novas As folhas velhas caiu e tá nascendo folhas novas Olha lá, se você reparar lá os brotos novos que tá saindo Esses brotos que vai começar a dar flor pra começar a produzir de novo Ah, legal, legal E qual que é a dica que você dá pro pessoal aí, ô Robertão em relação a adubação? O que que você tem feito? Não, eu não adubação nenhuma Eu só molho Você só molha? Eu só molho Eu só molho porque não tem como adubar aquilo que tá nesse lugar Porque o interesse é que quando eu fosse mudar eu ia carregar mas só que ele cresceu demais ficou gigantoso e fica difícil de mexer Então não tem como adubar Entendi E esse ano que ele produziu bastante Deu em torno de 60 frutas mais ou menos Então pessoal Segundo eu tô tendo informações do Roberto aqui Ele não aduba com nada Mas Ah Márcio Por que que o Roberto não aduba e o pé dele dá flor o pé dele se desenvolve o pé dele tá tão bonito o pé dele desenvolve frutos Na verdade pessoal tem um segredo que nem o Roberto percebeu Eu não sei se vocês viram lá mas essa área em torno do recipiente ela recebe muita matéria orgânica Essa matéria orgânica que cai nesse recipiente lá Ela mesma se torna o próprio alimento da planta e faz com que ela cresça e se desenvolva bem Então na verdade isso aqui é um um ambiente sustentável pra planta em que ela consegue adubar com a folhagem com a matéria orgânica ao redor Então um telhado aqui ó na parte superior aqui que cai matéria orgânica lá juntamente com a água e isso ajuda a alimentar a planta Pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o like pois o YouTube vai ajudar você recomendando mais materiais a respeito desse assunto pra você Se você não é inscrito no canal ainda se inscreva pra você sempre receber esse tipo de material Aquele abraço pra vocês Todos fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau 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 Tchau